o eu tô toda hora ficando na cristo aqui em fantasma é então eu erro por causa disso o meu problema é o seguinte o meu problema é o seguinte naquela lamborghini é difícil de dar o hit mas se eu botar o dom eu não vou conseguir dar o must é na minha hitbox não caramba o void